Galera, no vídeo de hoje, saca só o que vai acontecer, ó, como nós podemos ver aqui, ó, tem uma bola e o Sonic e um iate. O que que isso quer dizer? Eu já estou lendo aqui com minha mente o que que tudo isso tá dizendo. Tá dizendo que o Sonic tá de férias e ele salvou toda a cidade e pode relaxar. É isso, galera. E eu quero que você comente um emoji, sabe do quê? Um emoji de praia. Esse emoji é difícil de achar, mas se você achar e comentar aí vai ganhar um coraçãozinho, tá ligado? Porque só os bons conseguem encontrar esse emoji. E agora, bora ver o que tá acontecendo na nossa vida, do nosso Sonic e o que que vai ocasionar esse título desse vídeo. Saca só que eu tô animado pra caceta. E tem que ter almofada ali. Bora lá. Ah, lá, 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 curtindo minhas férias. Eu vou chutar uma bolinha porque agora eu não preciso... Ah, não. A bola é dura. Essa bola é muito dura, eu não consigo chutar ela. Ah, um je... Quem apareceu aqui, pi? Caraca, a Amy Rose. Eu acho que era ela. Deixa eu ver ela. Ah! Só assim que... A doida caiu de jet ski. Amy Rose, amor, o que você tá fazendo aqui? Aí eu fui fazer um passeio de jet com uma filhinha zoilana pra trazer o nosso filho porque eu tô cansada de me ajudar o dia inteiro e você ficar em casa. Amor, olha aqui. Tá olhando essa data no meu celular. É férias do Sonic, férias de família, férias de tudo. Eu preciso relaxar minha cabeça pra salvar a cidade, meu amor. Dá pra você vazar daqui? Não existe essa de férias de família. Família é um prazer, não uma obrigação. Então você tem que ficar com seu filho e cuidar dele enquanto eu vou pro spa com as minhas amigas fazer massagem tântrica. Ai, meu amor, não. Esse tipo de massagem, não. Ah, você vai ver onde é bom pra tosse. Eu vou embora e vou deixar o filho. Não, 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 não. Não deixe ele aqui. Não deixe ele aqui. Ai, ai, ai. E ela vazou. Ah, ele nem vai aparecer porque o bebê aranha, o bebê Sonic nem consegue chegar aqui. Galera, olha só como que tá essa aventura. Eu tô me amarrando. Eu quero ver o que vai acontecer, se o bebê vai aparecer aqui ou não. Enquanto isso, o Sonic vai tentar dar um perdido. Vamos ver. Ele caiu como uma folha do céu. Ô, bebê. Ai, bebê, tua mãe mandou você vir aqui. Papai, a mamãe falou que papai vai cuidar de mim hoje. Tô muito feliz. Ai, bebê. Não, não. O papai quer férias, bebê. Ué, mas a gente pode ficar de férias. Ai, tá. Se você se comportar, você pode, ó. Fica aqui que o papai vai curtir as... Para com isso, seu pestinha. Não, 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 não. Ó, ó, bebê. Se você... Ai, meu Deus do céu. Se você for muito... Meu Deus, você estragou até o jet ski da venezuelana. Bebê, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Bebê, se você continuar de muita bagunça, eu vou chamar o titio Robotinique pra cuidar de você. Não quero ver. Eu adoro ele. Ele é muito mais legal que você, papai. O quê? Bebê, você... Ah, você tá falando que ele é mais legal comigo? Espera aí que vou fazer uma ligação e vou... Meu Deus, você botou fogo no barco! Ai, meu Deus do céu. Quer saber? Esse bebê merece um Robotinique. Eu vou ligar pra ele. Vou falar pra ele vir aqui cuidar desse bebezinho malandrinho. Aqui, ó. Ah... Tá chamando, tá chamando. Tirelim, tirelim, tirelim. É, fala pra mim, tira. Ô, Robotinique, você não esperava por essa ligação, mas aqui é o Sonic. Hã? O Sonic? Ah, eu vou te pegar, seu... Não, 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 não. O que é o seu poder? Calma, calma. Eu posso te deixar um dia de férias na cidade? Eu não vou cuidar da cidade nenhuma e você pode fazer o que você quiser se você quebrar um galhão pra mim. Sim ou não? Sim ou não, hein? Tudo bem, tudo bem. Tá, então eu quero que você cuide do meu filho por um dia. Eu odeio seu filho! É aquele garoto, aquela praga de garoto Sonic! Não, então eu não vou te deixar ficar um dia cuidando da cidade. Não, tudo bem, eu vou, eu vou atrás do seu filho. Tá, tá, ele tá aqui no iate, aqui na praia. É o único iate que tem no mar. Estou a caminho. Venha. Mal, ele pede por... Car, garoto bocalhudo. Mal, ele pede por esperar... Mal, o Robotnik espera que eu tô fazendo uma armadilha. Ele vai vir adotar meu filho e eu vou acabar com as raças dele. Agora vamos... Chupaco? Chupaco! Agora eu vou sair daqui pro Robotnik aparecer. Galera, olha só, o Sonic na verdade tá usando do filho dele pra acabar com o Robotnik logo de férias. O Sonic não descansa nem um pouquinho. E agora vamos ver o que vai acontecer se o Robotnik vai aparecer pra adotar esse bebê. Ah, Robotnik aparecendo por aqui. É, na minha voz no telefone é diferente. Ha, ha, agora eu vou dar um jeito de cuidar daquele bebê. Cadê aquele trouxinha? Eu estou prestes a destruir essa cidade porque o Sonic me deu um dia de férias. Ah... Papai, cadê você, papai Sonic? Tá, 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 tá... Ah, eu estou aqui. Sou o Robotnik sem bigode, bebê. Robotnik não. Isso. E eu quero acabar... Na verdade eu vim aqui pra te adotar. Ah, eu odeio você. Não, não, não. Eu não sou... Eu sou indestrutível porque eu sou muito rico e a minha roupa é blindadona. O dinheiro não traz felicidade, seu gordo. Vai pra sua dieta. Para de me xingar, bebê. Você é muito levadinho, hein. Eu acho que a gente pode dar um passeio de AdSki. O que você acha? Ah, droga, 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 droga. Volta aqui. O que é? Você quer o quê? Papai. Seu pai, seu pai tá de férias, bebê. Ah, eu não tô nem ali. Agora eu te adotei, eu te adotei. Ai, Robotnik, você sabe nadar? Não. Fica na perinha pra eu te mostrar o mar, então. Ah, não. Vai entrar em curto-circuito a minha roupa. Ah, bebê de merda. Deixa eu sair daqui. Para, 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 para. Ah, que peste. Ah, isso foi... Ah, isso foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu não deveria ter ficado com essa peste. Cadê ele? Ah, você vai se arrepender ainda muito disso. Não, ah, que peste. Pelo menos eu vou poder ter um dia para destruir a cidade. Ah, eu já sei. Eu vou falar para ele que tem uma namoradinha para ele. Bebê, eu tenho uma namoradinha para você. Paz, paz, paz. Tem uma namoradinha para mim. Isso. Duvido que você não gosta de dar uns beijinhos, hein, bebê? Isso eu gosto. Vou pegar o helicóptero para a gente aqui. Uou, eu já tô pilotando ele. Cadê? Cadê, mano? Aqui. Meu Deus. Esse bebê é um monstro. Bebê. Bebê. Parece uma asa delta. Eu não consigo entrar nisso. Caramba. Tá parecendo fubá. Bebê, a gente tem que... Meu Deus, bebê. Deixa eu spawnar outro para nós. Ai, ai. Você até tem um bom, papai. Eu spawnei errado. Esse é maneiro. Esse é maneiro. Esse é maneiro. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí. Eu não consigo. Você vai me deixar. Ah, garoto infernal. Nunca que eu vou conseguir cuidar desse garotinho. Garotinho, voltei. Olha isso, papai. Não quer saber quando é bom? Qual? Vai me levar para conhecer minha namorada, vai. Ai, deixa eu pegar um carro aqui, então. Entra aí, bebê. Agora. Agora não. Ai, não, não, não. Ai, bebê. Você é um peste. Vou marcar no esgoto para a gente. Blá, 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 blá. Ai, que nojento. Pronto, bebê. O que é que a gente... Ai, ó. A gente está caindo no limbo, limbozo. Ah, pronto. Eu parei aqui no esgoto. Aqui que a gente vai encontrar essa namoradinha. Cadê você? Nas tuas costas, animal. Ah, tomara que... Agora. O que está acontecendo comigo? Eu te amaldiçoei, seu lixo. Galera, olha só. O Robotnik acabou sofrendo uma maldição do bebê Sonic. E eu acho que estava tudo nos planos do Sonic, porque agora ele está muito vulnerável e o Sonic vai chegar aqui e vai acabar com ele. Mas espera aí. Eu estou com uma pulga atrás da orelha, pensando se o bebê Sonic vai arrumar ou não uma namoradinha. Vamos ver só. Ai, papai chegou, bebê Sonic. Papai chegou. Bebê? Ele está meio paralisado. Ai, eu fiquei hipnotizado vendo isso, papai. Bebê, isso foi tudo uma coisa que eu fiz para você poder capturar o Robotnik para o papai. Agora a gente pode matá-lo. Aí, ó. Ele ficou... Ele pegou de isca, papai. Genial. É, foi genial. E o que você está fazendo aqui? Minha mãe foi minha namorada ali. Ah, o Robotnik arrumou uma namoradinha para você. Aham, minha classe, papai. Pelo menos isso de bom ele fez. Ai, ai. Ai, gatinha. Ele está beijando ela. Galera, a nossa aventura deu super certo graças ao emoji que vocês comentaram e essa força que só vocês dão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal que está na descrição, que é o canal da Gi e do Brick, que é da Gasta Gang, um dos maiores grupos de GTA do Brasil. Aqui é a Gasta Gang. É sério. E eu estou gravando Minecraft também. Está no canal que está aparecendo na descrição, que é o Steve Craft. Vídeo de Minecraft com uma amiga super legal lá. Bora. Até mais e tchau.